Pessoas, inovação, sustentabilidade, performance. Esses são os pilares que regem nossa eficiência operacional. Mas qual o verdadeiro papel de cada um de nós? Engajar pessoas, entregar resultados, construir o futuro. Isso é ter atitude. Atitude é o que nos faz buscar um novo desafio. É antecipar as soluções. É ter protagonismo com colaboração. É teorizar o desenvolvimento de pessoas. É focar nos clientes e na entrega de resultados. É ter a inovação como direcionadora das estratégias. Essa é a nossa atitude. Essa é a atitude Glabin. Legenda por Sônia Ruberti